Música Quero parabenizar os amigos vereadores aqui que já falaram de grande importância Eu só quero fazer uma reflexão que hoje foi cobrada a presença de vereadores Lá na comissão que se encontrava com os professores Mas nós não fomos comunicados para que nenhum daqui possa estar lá junto com os professores e com o sinicato Então quando eu sou convidada, eu sempre gosto de participar e ouvir Quero dizer a todos os professores aqui presentes, já fomos juntos na causa que foi antes Os demais que sabem aqui, Zezé, Capitão Marcelo, Cláudio, Tota, os demais Estarei junto, para o que deve é, junto do direito dos professores Que é de fato o direito de cada um Se quem está errado, está errado, quem está correto, está correto Eu espero que o professor, o prefeito de hoje por diante Possa procurar um caminho que possa regularizar Um ano e dez meses já se foram E até agora não houve essa regularização Mas ainda falta dois anos e um mês Eu espero que possa haver possibilidade aí Para que os professores cheguem o fim do mês e possam receber o seu salário E cumprir com as suas obrigações Hoje que tem gente que toma dinheiro aí emprestado, agiota, cartão Isso é uma calamidade diante do cidadão da cidadão Que ganha o seu salário e chega o fim do mês numa situação dessa Eu acredito que essa Câmara é compromissada com a causa da população carpinense E dos professores principalmente, que isso não é de hoje Já vem desde que iniciou a gestão Eu tenho a dizer a todos E nossos colegas aqui Estarei junto para o que deve é na luta Para que vocês possam ser beneficiados e ter o seu salário em dia Por isso, isso não é de cada um de nós Não é obrigação do prefeito pagar em dia O salário, porque o professor trabalha durante o mês todo Numa sala de aula que não é fácil Quem quer saber qual é o trabalho do professor Vai na sala de aula e fica escutando o quanto o professor aguenta Diante dos alunos e dos pais também Não é fácil É isso que eu tenho a dizer Quero parabenizar vocês quando for necessário Podem procurar Zezé Saúde Os demais aqui estaremos prontos Estar junto com vocês para o que deve é